Aqui quem fala é o Milton Leite e ao meu lado aqui na cabine de transmissão está o grande comentarista Mauro Betten. Enorme é um prazer de estar com você mais uma vez, Milton Leite, para um show de bola e mais um show de transmissão seu. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. E agora respeitavelmente ouviremos o hino da UEFA Champions League. Começam as emoções deste jogo. Um lançamento cumprido do lado do campo. Higuaín. Higuaín cruza. Grande chance para finalizar. Higuaín. Sensacional passe. Vem coisa boa por aí. Meteu no meio da defesa. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Vida dura para o goleiro. Eles estão batendo até tiro de meta em gol. Pianete. Passou para frente. Lá vem a bola para a área. Pode arriscar daí de longe. Que defesaça do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Que defesa. Agora vai mandar daí. E agora vai fazer o goleiro. Que defesa. Que defesa. Que defesa. Que defesa. Que defesa. Agora vai mandar daí. Quedira Lá vem a bola Alexandro Gol Do meio da rua Golaço Com muita categoria Uma pancada Sem chances para o goleiro Quando ele pegou na bola Ele já estava comemorando Sabia que ia ser gol Está certo Está certo pelo chão Dificunda a defesa Tentou marcar Uma defesa Sensacional Pjanic Vai tentar levar o time Para o ataque Fim do primeiro tempo Talvez o treinador Precise fazer uma mexida Ou duas Ou pelo menos Taticamente mudar a equipe Mudar o ânimo Para ter um segundo tempo Muito melhor Bola em jogo Para o segundo tempo Ele chegou no carrinho Dava a impressão Que o juiz poderia marcar a falta Sensacional o passe Vem coisa boa Vem coisa boa por aí Que bolaça Isso é que é goleiro Gostei Gostei dessa bola Enfiada por baixo Que beleza Que chute Ele desperdiça uma chance Para empatar O resultado até agora Tem sido garantido pelo goleiro O pessoal precisa agradecer a ele Falcão Resolveu abrir o jogo Que bola metida na ponta Falcão Errou ali na saída de bola Acabaram dando sorte Kedira Apita o árbitro Fim da partida Mesmo com a defesa Jogando bem Eles perderam 1x0 O time teve todo o segundo tempo Para reagir Mas ficou mesmo na derrota Por 1x0 Não tem mais jeito Estão encerradas as transmissões Desta noite Mauro, muito obrigado Por ter me ajudado aqui Nos encontramos Numa próxima oportunidade Tchau 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 Obrigado.